Uma coisa que ficou bastante evidente foi que a gente viu na prática para quem era o auxílio e como foi difícil chegar, então quando a gente olha para o estudo, a gente vê que realmente os grupos identificados como excluídos foram justamente os que tiveram essa dificuldade ali com o auxílio. A gente vê que, na verdade, a gente fala que teve uma dificuldade porque não tinha inclusão financeira de implementar uma política social, mas a gente viu também como que a existência da política social promoveu e facilitou a inclusão dessas pessoas. Então, quando o estudo lá da UFRJ mostra que ser beneficiário de um programa social facilita você ter inclusão financeira, então quem já tinha o Bolsa Família recebeu o auxílio mais fácil. Então, a gente vê que tem essa dualidade. O Brasil tinha o problema de inclusão financeira, foi difícil implementar uma política social, mas uma vez que a política social está ali implementada, ela facilita a inclusão financeira. Então, acho que quando a gente olha para essa dinâmica, a gente vê que o problema realmente é difícil de resolver, mas tem frentes de atuação. E nessas frentes de atuação, um dos principais comentários, quando o auxílio foi implementado, foi justamente nesse sentido, falando que ah, o aplicativo Caixa Tem, ele incluiu muita gente, milhões de brasileiros, tiveram inclusão financeira, inclusão digital, mas ao mesmo tempo, a gente falou disso no episódio do ano passado, de potencial digital dos bancos públicos, as pessoas foram incluídas financeiramente, elas passaram a ter ali o Caixa Tem, a ter uma conta ali na Caixa, mas muitas sacaram o dinheiro para usar. A inclusão financeira aconteceu, o acesso a algum produto aconteceu, mas as pessoas meio que saíram dessa dinâmica, elas foram e usaram o dinheiro. E aí, isso entra um pouco na dinâmica do que o Banco Central fala, que é a diferença entre inclusão financeira e cidadania financeira. Você podia explicar um pouquinho a diferença entre os dois e qual é a relação que essa diferença tem com o mercado de pagamentos, as inovações que o Banco Central está estimulando, o PIX, o PIX, essas coisas conversam um pouco. Pode falar um pouco disso? Elas conversam, na verdade, a cidadania financeira é um conceito complexo. Quando o Banco Central coloca, exercícios, direitos e deveres que permitem ao cidadão gerenciar bens, os seus recursos financeiros. Afinal das contas, você está dizendo, gerenciar bem. Então, ele coloca três grandes pontos. O que isso significa? Planejar o uso dos recursos, gerenciar o uso do crédito e poupar ativamente. Para que você consiga chegar nesse conceito de cidadania financeira, você vai perpassar vários outros contextos. Um desses contextos é justamente a inclusão financeira. A inclusão financeira tem uma relação com o conceito de acesso. Você tem um acesso efetivo aos serviços financeiros que são providos por instituições formais. Então, ele tem essa ideia de acesso e tem uma ideia de instituição formal que presta serviços financeiros. Então, você vai olhar quais são esses produtos. Todos aqueles que a gente já sabe. Crédito, poupança, pagamento, seguros, previdência, investimentos. Então, a inclusão financeira é um desses elementos que compõem esse conceito mais amplo e mais complexo de cidadania. Os outros, só para a gente trazer o pessoal de casa, e também tem a ver muito com o que a gente vem discutindo aqui, coisas que a gente tem publicado, educação financeira, com uma ideia de você tentar melhorar a compreensão dos produtos e riscos. Deu o que ele vai ter acesso, já que ele teve acesso, como é que ele vai trabalhar esse acesso. A gente fala muito disso sobre crédito também, e também sobre investimentos. O consumidor tem acesso àquilo, ele tem que saber usar. Ele tem que saber usar o instrumento crédito, ele tem que saber usar o instrumento investimentos. E aí, outros elementos, como proteção do consumidor dos serviços financeiros. Uma ideia mais de proteção no grau de informação que ele vai ter para poder usar bem esse serviço financeiro para o qual ele recebeu informações a respeito. E a participação no diálogo, você fazer alguma coisa que seja inclusiva, não só no ponto de acesso, mas também no de participação das políticas, engajando os cidadãos, para que você tenha uma noção de que você é parte da construção do que o sistema financeiro tem que ser. Então, obviamente, você tem que falar, não é só o Banco Central, ele tem que conversar com os outros stakeholders do sistema financeiro, de uma maneira geral, para você, de alguma forma, aperfeiçoar isso e você viabilizar todo esse conceito de cidadania financeira, que é muito amplo. O legal da pesquisa e também do seminário é que a gente viu que o acesso, por si só, não é suficiente. Você tem que trabalhar outras nuances para que esse acesso se transforme em cidadania. Eu acho que é essa complexidade do conceito que é tão interessante para as pessoas entenderem que é multifatorial, não é só uma questão, ah, eu vou vender um produto. É mais do que isso. Você precisa fazer com que esse consumo seja consciente e bem informado e que, além de tudo, ele seja inclusivo não só em termos de acesso, mas também na própria construção da política que gerou aquele acesso. Música 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 Música